Bom dia pessoal, eu estou aqui na Cidade da Alegria, no Centro de Secretaria de Esporte. É acima essa alegria, eu falo essa alegria, mas eu não sei o nome, eu vou registrar aqui um evento que está tendo aqui. Foi difícil para me achar aqui, mais que tenha divulgação, mas foi difícil me achar. Então aqui a gente vai mostrar para vocês um pouco do que está acontecendo aqui nesse domingo. Bom Paulo e Moblet divulgando os eventos em Resende. Agradeço ao Secretário de Esportes, nosso amigo Dr. Jorge Alberto, nosso amigo vereador Davi, presente aqui conosco. Obrigado vereador Davi, obrigado ao meu amigo Cleiton, locutor aí da Unidade Móvel que acompanhou, Cleiton. O passeio ciclístico aqui na cidade de Resende, aqui na Grande Alegria, mandou muito bem, show de bola. Tem o Marcos Vinícius que está aqui, o Anderson, o Bini Anderson, Marcos Vinícius aqui também, querendo que fale o nome dele. Marcos Vinícius, valeu, tá? Obrigado. Fiquei cheio no saco do Cleiton aí não, tá bom? Vamos lá então, vamos lá Luzia. Mônica está aqui, Luzia está aqui. Luzia representando a Secretaria de Esportes. Vamos lá, um abraço ao nosso amigo Dr. Jorge Alberto. E a gente quer agradecer e muito ao nosso prefeito, Diego Balheiro Diniz, obrigado prefeito, por apoiar esses eventos da Secretaria do Município de Resende. Vamos começar? Vitor. Vitor Bike, obrigado ao meu amigo da Vitor Bike. Vem, vá aqui. Vamos lá. Gente, olha só, os números estão nessa urna. Ok, ele vai retirar o número. Obrigado, Vitor, da Vitor Bike. Aqui com a gente o número. Olha só, número 101. 101 está com a gente, o número 101. Foi embora, o 101 está com a gente ou não está com a gente? Obrigado, pessoal da Corte Municipal. Obrigado ao nosso amigo Comandante Laurito. 101 está aqui atrás, cadê o 101? É o 101 aí ou não, gente? 101 está com a gente ou posso sortear o outro? Dole uma, dole duas, dole três. Verteu. Vamos lá, outro. Vitor. Número 72. 72. 72 está com a gente aí? Opa, 72. Levou ali 72. Obrigado ao Vitor, da Vitor Bike, entregando aqui uma squeeze. Tá, número 72. Vamos lá. Ah, eu já tenho uma. Agora eu vou ficar com duas squeeze. Ah, tá certo. Obrigado, tá? Valeu por participar com a gente. Obrigado, Vitor. Vamos lá. Tem mais aqui, tem bastante, gente. Olha só. Número 97. 15 está aqui com a gente? Opa, número 15. Vem cá rapidinho. Número 15 está ali, ó. Valeu, número 15. Mexe a cápsia, Luzia. Vamos lá. Número 105. 105. 105 está com a gente? 105. 105. Atenção. Ao Márcio, grande Márcio. Gente, olha só. 112. Agora saiu 113. 113 está aí com a gente? 113. Está aí o 113? Cadê, Glere? 113 está com a gente? Dole uma. Dole duas. Dole três. 113 perdeu. Vamos lá. 83. 83 está aqui com a gente? Atenção, 83. Número 83. 83. Dole uma. Dole duas. Dole três. Vamos lá. Número 21. Número 21. Fiju foi embora. Dole uma. Duas. Dole três. Atenção. Número 57. 57. 57. Opa, corre aqui. Corre aqui. 83 foi esforciado. 83 foi. Então pega aqui. Pega aqui. E 57 pegou aí. Valeu. Brigadão. Opa. Brigado mesmo. Olha, gente. Vamos lá. Mais squeeze. O que é que nós vamos ter aqui? Bom dia a todos. Nós vamos fazer a execução do primeiro catite. É o primeiro catite que o aluno aprende a sul que ele chega na academia. Nós estamos com 12 polos da Dragões espalhados por resenhos. Cidade de Alegria, Jardim Guerra Rio. Inauguramos um agora em Tatiaia. Também temos aqui no Jardim Aliança. Também temos no Santa Mara. Fazendo a barra 1, 2 e 3. Não ao todo são 12 polos da Dragões. E hoje nós vamos fazer uma exibição de catir. Uma exibição de alas. E vamos fazer um pouco de quebramento também. Que é o forte da nossa academia. É fazer essa parte de quebras. E, por último, depois nós vamos fazer também a luta entre os alunos. Acerto, então. Ótima apresentação, senhoras e senhores. Vamos aplaudir. Dragões, socorros e flor. O sol aqui ficou ruim, hein? Tio. Deixa eu pegar aqui. Tio. O comando. Tio. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Cinco. Dezesseis. Dezessete. Mais. Só faixa amarela. Tem mais dentro do campo. Só faixa amarela. Vamos para o campo. Segundo cati. Nunca para o campo. Pedro para o campo. Só faixa amarela. Só faixa amarela. Vamos lá. Segundo cati. Um comando só, tá? Tio. 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 Pode ir. Aplausos G G Aplausos 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 Obrigado. 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 Próxima apresentação, nosso querido mestre Paulo vai quebrar as telhas na canela. A professora Regina vai quebrar uma, duas, três, quatro telhas em um golpe. Doeu a minha mão aqui, gente? Deu eu toa mão também? Doeu a minha mão também. Parabéns, professora Regina. Professor Alexandre, uma, duas, três, quatro, cinco telhas. Muito obrigado aí à Academia Dragões do Kung Fu. Muito obrigado ao professor, mestre Paulo, professor Alexandre, professora Regina e os alunos da Academia Dragões do Kung Fu. Então, mais uma vez, senhoras e senhores, vamos aplaudir essa belíssima apresentação. YouTube Paulinho Mobilete Rezende. Pode ficar à vontade, vai lá conferir todo esse evento, registrando todo esse evento que está acontecendo aqui na Secretaria de Esporte e Lazer, com o apoio, claro, da Prefeitura de Rezende, da Secretaria de Esporte e Lazer, nosso querido secretário de Esporte e Lazer, Jorge Alberto, e, é claro, agradecendo o nosso prefeito, doutor Diogo Baliello Veriz. Obrigado, Paulinho Mobilete. Valeu! Pelo meu amigo Paulinho Mobilete, registrado também pelo professor Eustáquio, pelo Anderson da Comunicação, pelo Marcelo da Barra, vereador da VIN com a gente aqui também, registrando tudo. É, Márcio, vamos acompanhar a Zumba! Eu quero saber quem é, Bruninha, você que vai ministrar? As três? Olha só, Simone Moreira, Bruna Costa e a Michele Ramos, a professora Michele! Ok? Simone, Bruna e Michele, as três professoras, que estarão ministrando a Zumba aqui para a gente. E a gente convida a galera que está encostada aí, pessoal, vem participar aqui, as meninas, as crianças, professor, galera aí do Kung Fu, do Karate, do Judô, o pessoal que ainda está com a gente, o pessoal da Guarda Municipal, Luzia! Coloca o pessoal da Guarda Municipal aqui, ó, para poder fazer uma aula de Zumba! E o pessoal que está aí com a gente ainda pode participar, tá bom? Pode ficar à vontade. O roxinho é melhor do que o corpo inteiro. Não é verdade, o roxinho é melhor do que o corpo inteiro. Deixa eu agradecer também, né, as meninas, os meninos, a todos. Que estiveram conosco, que estão conosco até esse momento. Ui, que gracinha! Tá meio pra dançar também, vai? Obrigado pela parceria, por estar aqui com a gente, né, os serviços oferecidos aí da Prefeitura, do Cine, o Turismo, a galera do GAPC, muito obrigado. Algum dondoce, pipoca, câmbio elástica. O pessoal dos procedimentos, procedimentos que estão acontecendo lá no interior da Secretaria de Esportes. Muito obrigado aos professores, aos alunos, que aqui se apresentaram, engrandecendo ainda mais esse evento especial em homenagem ao Dia das Mães, ok? Muito obrigado a todos vocês. Eu agradeço, em nome do Prefeito Diogo Balheiro Diniz, do Secretário de Esporte, Jorge Alberto. Agradeço imensamente também, em nome do meu amigo, vereador Davi. Muito obrigado a todos, por estar aqui conosco. Vamos lá, então. Professora Simone, professora Cristiane, professora Bruna. Diz-O, professora Bona de Azúcar, Pal所 do PMA, Diz-O, Dr. Diz-O, professora Bona de Azúcar, Paloma de Azúcar. Vámonos do PMA, Diz-O, professora Bona de Azúcar, Milena de Azúcar, Milena de Azúcar. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olha, é trevo de pato, olha, é sério É trevo de pato, olha, é sério Deixa eu dar pra primeira, deixa pra aí Fazer um vídeo rápido aqui Centro de beleza, prefeitura, pessoal se preparando tudo Pra ficar bonita, dia das mães, tratamento especial A gente tem umas fotos aqui A mamãe ficando bonita Ela está registrando aqui as fotos As meninas aqui É só pro projeto, todo mundo ali Por favor É só pro projeto Tchau Tchau